Bem-vindo ao canal Isidro Caldas. Aqui você encontrará tudo sobre séries e filmes famosos para o cinema e a televisão. Biografia de artistas, atores e atrizes famosas de Hollywood. Bandas e cantores famosos como Beatles, Elvis Presley e muito mais. Inscrevam-se, dê seu like, compartilhem e comentem com seus amigos. Jo Raquel Tejada, ou Raquel Welch, foi uma atriz de teatro, cinema e televisão, assim como cantora norte-americana. Tornou-se mais conhecida no cinema quando atuou no filme Viagem Fantástica, lançado no dia 24 de agosto de 1966, onde interpretou a assistente médica Cora Peterson. Contudo, tornou-se mundialmente famosa quando atuou no filme Mil Séculos Antes de Cristo, lançado no Reino Unido, no dia 30 de dezembro de 1966, onde a atriz atuou como Loana, a bela, usando apenas um biquíni de duas peças de pele de veado. Welch é considerada como a primeira mulher a vestir o primeiro biquíni da humanidade e o biquíni foi descrito como um look definitivo dos anos de 1960. Participou em um total de 38 filmes para o cinema, assim como atuou em um total de 36 filmes e séries para televisão, isto no período de 1964 ao ano de 2017. Participou também em quatro peças teatrais no período de 1973 a 1977. Em 1965, cantou e dançou a música I'm Ready to Grow, no filme A Swing Summer, uma comédia do gênero festa na praia, onde o Welch interpreta Cherry, uma garota nerd que se revela muito sensual quando canta e dança. Em 1964, participou do filme Carrossel de Emoções, estrelado por Elvis Presley, o rei do rock'n'roll. E em 1973, estrelou o famoso filme Os Três Mosqueteiros, lançado inicialmente na França. Seu primeiro filme para o cinema foi A House Is Not A Home, ou Uma Certa Casa Suspeita, lançado na cidade de San Francisco, Califórnia, Estados Unidos, no dia 12 de agosto de 1964, onde o Welch atua em um pequeno papel como uma garota de programa. Seu último trabalho para o cinema foi no filme How To Be A Latin Lover, uma comédia lançada no dia 28 de abril de 2017, onde a atriz atua como a senhora Celeste Birch. Na televisão, fez sua última participação na série Date My Daddy, uma comédia dramática exibida no período de 2 de junho a 28 de julho de 2017. Welch foi casada quatro vezes e teve dois filhos do seu primeiro casamento com seu namorado do colégio, chamado James Welch, de quem herdou o seu sobrenome artístico. Todos os seus casamentos acabaram em divórcio, o último em 2004. Desde então, ficou solteira e disse que jamais se casaria novamente. Raquel tinha 1,68m de altura. Nasceu na quinta-feira, dia 5 de setembro de 1940, na cidade de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Faleceu na quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023, isto na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Aos 82 anos de idade, a família informou apenas que a atriz recentemente teve uma breve doença, a qual não resistiu, vindo a falecer. Contudo, não revelou a causa da sua morte. Manteve-se ativa durante 65 anos, desde 1958 a 2018. Rest in peace, Raquel Welch. Descanse em paz. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Assim seja. Amém. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.